Fala, alunos e alunas! Chegando para a gravação de mais uma grande questão do nosso projeto de resolução estratégica. Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos, meu povo! Mais uma questão importante, hein? E aqui é fundamental que você entenda que a base é você saber como resolver a questão de forma eficiente. O objetivo não é resolver a questão por resolver. É você entender em detalhes como você enxergar a forma de resolução, perfeito? Mas vamos, de logo, analisar os detalhes aqui presentes na questão. Então, neste contexto, nós estamos falando do método AV4.4 dentro do cenário da resolução estratégica de questões. A partir deste viés, a partir dessa linha, atinente à resolução estratégica, o que é que você vai vislumbrar? Ao analisar a questão, você precisa enxergar alguns detalhes que eu costumo dizer que se você não tiver 100% conectado ou conectada com a forma de resolver, você acaba perdendo a questão. Então, vamos analisar a questão 77 seguindo esta postura. Então, a partir deste contexto, olha só, o ajuizamento da ação trabalhista pode ser efetuado até cinco anos após o término do contrato de trabalho, podendo ser objeto da ação, os últimos dois anos relativos aos créditos resultantes dessa relação de trabalho. Então, é fundamental estabelecermos toda a linha de parâmetro acerca desta resolução, que é o que eu vou chamar de padrão de resolução, é o nosso parâmetro de resposta. A partir deste padrão de resolução, olha o que a gente vai vislumbrar. A gente vai entender a disciplina, e a disciplina aqui é direito constitucional. Dentro do cenário, dentro do viés do direito constitucional, a gente está falando de um tema. E qual é esse tema, professor? A gente está falando dos direitos sociais, sociais, que é um desdobramento dos direitos fundamentais, e dentro desses direitos sociais, nós estamos falando da ação trabalhista. Quando a gente fala da ação trabalhista, a gente vai raciocinar uma coisa técnica numa questão de dois grandes elementos que estão previstos no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que é a ação trabalhista versus os créditos trabalhistas. Quando eu falo dos créditos trabalhistas, eu estou falando dos créditos resultantes, especificamente da relação de trabalho. Então, quando eu raciocino este cenário, a ação trabalhista tem um prazo decadencial. É um prazo que não interrompe, é um prazo que não suspende, é um prazo que não prorroga. Diferente dos créditos resultantes da relação de trabalho. Então, é um adicional noturno que não foi pago, é uma hora extra que não foi paga, é um cálculo errado do 13º. Aí eu já estou falando dos créditos resultantes da relação de trabalho. Então, a ação trabalhista, prazo decadencial, é justamente essa ideia de que não prorroga, que não interrompe, que não suspende. Este prazo é um prazo decadencial e é um prazo de dois anos. Deixa eu só puxar essa parte aqui dos créditos. Opa! Vamos puxar só a parte dos créditos mais pra cá, que a gente acaba ganhando espaço. Pronto! Então, prazo decadencial e esse prazo é de dois anos a contar do término do contrato de trabalho. Dois anos a contar do término do contrato de trabalho. Isso é importante. Então, se especificamente acabou hoje, você vai contar dois anos pra frente. Quando eu penso na outra parte, quando eu penso do outro lado, o prazo já não é um prazo já não é um prazo decadencial, é um prazo prescricional. E o que é que eu posso cobrar? São os últimos cinco anos. Então, o que que eu tô dizendo é pra você que se você demora de ajuizar a ação, mais tempo ou mais verbas estão prescrevendo. Porque se você demora dois anos pra ajuizar, esses últimos dois anos você já não tava na relação de trabalho mesmo. Então, você só tem aqueles três anos últimos que você trabalhou. Então, isso encontra a guarida, esse aspecto, no artigo 7º, no inciso 29. Vamos observar o que que esse artigo 7º, inciso 29, o que que ele nos traz aí de detalhamento pra que você possa, de fato, enxergar toda a linha do que tá presente aí na questão e, de fato, fazer a correlação especificamente com o que a gente aqui está estudando. Então, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, vamos estabelecer a análise constitucional. A gente tá falando do artigo 7º, não me interessa aqui a redação do caput, e vamos para o inciso 29. A ação quanto aos créditos resultantes das relações com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbano até o limite de dois anos após o término. Esse até o limite está relacionado à ação trabalhista. Então, é importante você entender, ó, que esse até o limite de dois anos se refere, ó, a ação trabalhista. Isso é extremamente importante de você ver. E essa questão dos 5 anos se refere aos créditos. Então, note que o ajuizamento da ação pode ser efetuado até 5 anos após o término do contrato de trabalho. Lógico que não. Eu fiz aqui uma pegadinha pra você cair. Não é até 5 anos, até 2 anos do término do contrato de trabalho. Podendo ser objeto da ação, os últimos... Aqui é o segundo erro. Não são os últimos 2 anos. São os últimos... Atenção! São os últimos 5 anos. Então, eu fiz uma inversão. Então, onde tá escrito 5, em verdade, são 2... Em onde tá escrito 2, em verdade, são 5. Isso é muito comum de ser feito pelas bancas. Essa troca. Então, o gabarito... Da questão de número... Cadê tá brega? O gabarito... Da questão de número 77... Gabarito erradíssimo. Não dá pra perder a questão. E justamente o erro está nessa relação que eu fiz entre a ação trabalhista e os créditos resultantes da relação de trabalho. É fundamental que se você está aqui comigo acompanhando cada detalhe das questões que surgem, o que é que você precisa enxergar? Que tudo partiu desta base técnica que eu fiz pra você. Então, aqui está a base do que você precisa desenvolver em relação aos estudos. Que é o que eu chamo, tecnicamente, de organização estratégica dos estudos. Se você não tem uma organização estratégica dos estudos, qual é a tendência? Que você se perca no meio do caminho. Então, pra isso não acontecer, se hoje você senta pra estudar, mas não sabe como organizar os seus estudos de forma estratégica, qual é o passo fundamental que você peça ajuda. E como é que você pede ajuda? Aqui está o meu número de WhatsApp. Manda mensagem pra que você possa, efetivamente, participar de uma análise individual de perfil estudantivo. Com essa análise individual, eu consigo enxergar quais são as soluções educacionais que você precisa pra alavancar a sua jornada de preparação e, consequentemente, ter o êxito que você tanto quer. O que talvez hoje aconteça é que você tem uma vontade enorme de ser aprovada, de ser aprovado, mas tenta, 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 mas não consegue sair do lugar. E nada tem a ver com falta de esforço, tem a ver com falta de técnica, perfeito? Então, se você quer entender esse funcionamento para você individualmente, manda mensagem neste número. É fundamental ainda que você esteja comigo diariamente em todas as minhas redes sociais. Então, eu já vou deixar aqui disponível todas as redes, para que você possa ter acesso a todo o acervo, especificamente, de materiais que eu disponibilizo. Então, por exemplo, nos itens 1 e 5, 5 é o meu podcast no Spotify. Efetivamente, o podcast no Spotify está disponível todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6 e 6 da manhã. Então, se você quer ter acesso ao conhecimento, à técnica, essas dicas de planejamento e organização, de aumento de produtividade e de performance, 6 e 6 da manhã, todo santo dia, no Spotify. Ao meio-dia, resolução estratégica de questões como você acabou de ver aqui. No YouTube, além da resolução estratégica ao meio-dia, nós temos também um podcast, 6 e 6 da manhã, além de algumas aulas que são realizadas ao vivo. Quartas-feiras, 14h30, no momento em que eu estou fazendo essa questão, e sábados, 9 da manhã. Ainda seguindo esta linha, o meu WhatsApp, o WhatsApp do professor Alain, para que você possa ter acesso ao que eu chamo de análise individual de perfil estudantil. Se você quer entender como é que funciona essa análise individual, é crucial que você se comunique comigo através do WhatsApp, para que eu possa, efetivamente, lhe direcionar da melhor maneira. Além disso, nós temos as questões que são disponibilizadas diariamente no Telegram. Aqui nós temos o horário das postagens, bem como os horários das respostas comentadas. Fechado? Então, aqui está a linha do Telegram. Além disso, o Instagram, ele tem um objetivo, o meu Instagram, Dicas de Aumento de Produtividade e de Performance. E eu sou o sócio diretor do Acerco, o sócio fundador. Então, se você quer entender sobre as dicas de constitucional, de administrativo, assim como dicas de outras matérias, segue o Acerco e concursos. Ainda nessa linha, você, por ser minha aluna, por ser meu aluno, você tem acesso a um desconto especial nos nossos cursos. Então, como é que faz para ter acesso ao curso? Você vai mandar uma mensagem e essa mensagem vai ser uma mensagem para a minha equipe. Você vai indicar que é minha aluna, ou que é meu aluno nas redes sociais. Vai indicar qual é essa rede social e você vai ter acesso a um desconto especial pelo seu engajamento. Ou seja, é algo relacionado ao seu comprometimento. Fechado? É isso aí. Estamos juntos. E amanhã nós teremos a questão de número 78. Grande abraço e até lá. Valeu! E amanhã nós teremos a questão de número 78.